Olá, sou a Vitória Quintal. É com muito orgulho, com muito prazer que estou aqui na minha primeira aula, né, com a Círculo, estreando mesmo, dia de estreia. Então, nossa primeira peça, claro que eu escolhi uma que é de uma cor que eu gosto muito, todos vocês já sabem, o lilás. E eu tenho certeza que essa será uma de muitas aulas que nós iremos trazer pra vocês. Peças simples, fáceis, peças que todas as pessoas possam fazer, pela simplicidade, mas que quando você coloca no corpo, como fica linda, né? E é um orgulho, viu, gente? Fazer parte agora desse time de artesão, né, da Círculo, é um privilégio mesmo. E eu não poderia nem explicar pra vocês, eu não saberia explicar pra vocês do tamanho da minha alegria, da minha felicidade e como é gostoso estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei. E olha, eu quero que você acredite mais em você aí, viu, aposte mais em você. Porque o tricô, o crochê, são dois tipos de artesanato que estão muito, muito em alta, né? E olha, dá pra você fazer, pra usar, pra dar de presente, pra ganhar um dinheirinho, vender mesmo, acreditando e apostando em você, viu? Mas olha, lembrando sempre que estes produtos que eu vou usar são produtos de altíssima qualidade, são produtos que foram, assim, escolhidos a dedo pra chegar até você. Tudo isso pra que você fique satisfeita com o resultado do seu trabalho. Eu vou ensinar pra vocês hoje, aqui, uma pelerine, posso chamar de poncho se eu quiser, né? É uma peça super versátil, super linda, moderna. E eu queria que, aqui, antes de começar tudo, eu queria que você desse uma olhadinha. Eu vou vestir a peça, dá uma olhadinha nesse vídeo aí, que espetáculo que fica no corpo. E aí, você gostou? Não é super charmosa? Você pode usar com uma bota, né? Eu não estava de bota aí, mas você pode colocar uma bota, uma calça leg. Nossa, fica sensacional. Você pode pôr com uma camisa branca de manga comprida, né? Aí, você vai ver aquilo que fica melhor em você. Então, vamos lá? Para aprender essa peça? Olha, é uma peça que você vai fazer aí, no máximo, em dois dias, hein? E eu tenho certeza que, quando você fizer, você vai simplesmente arrasar. E esse, claro, é o meu desejo, viu? Então, vamos lá. Qual é o material que nós vamos utilizar? Claro, um produto sensacional da Círculo, né? Olha, nós vamos utilizar esse produto aqui, olha, boreal. É um fio sensacional. Esse novilo aqui que vocês estão vendo, ele vem, olha, com 135 metros. Isso é muito importante, gente. Sempre olhar aqui no rótulo. Isso é maravilhoso. Ele é um produto 100% acrílico. Neste novelinho, é um novelinho de 100 gramas. Aqui estão as especificações, quais seriam as agulhas que eu poderia utilizar, né? Eu posso utilizar desde a agulha 6 até a agulha número 8. Mas isso é uma regra? Claro que não. Você, dependendo do ponto que você vai fazer, eu posso mudar aqui a minha agulha, sem preocupação nenhuma. A agulha de crochê aqui está pedindo a número 4 e a número 6. E olha, é um fio tão fantástico, tão sensacional, que eu fico assim, de verdade, deslumbrada com ele. E qual é o tex desse fio? 740. O que é tex? Tex é a espessura, né? Às vezes você vai utilizar aí um outro produto da Círculo, que você já tem na sua casa, e aí você dá uma olhadinha para ver se ele é compatível com a espessura desse. Esse aqui, olha, tem 740. Ah, Vitória, eu tenho um aqui da Círculo, que é 680, por exemplo. Ele é muito próximo de 740, pode ser utilizado também, tá bom? Então, olha, Boreal é o nosso produto que nós vamos usar hoje. E a cartela de cores, gente, está assim, simplesmente sensacional, maravilhosa, viu? Então, vamos lá? Eu trouxe aqui a receitinha para vocês, para vocês acompanharem aqui, que eu acho que facilita bastante a vida, né? Então, olha só. Pelerine Boreal. Posso também chamar de posto, tá bom? Eu vou precisar de 5 novelos de 100 gramas. A cor que eu utilizei aqui é a cor 9811. E a agulha de tricô, claro, eu utilizei aqui a agulha número 6,5 da Círculo, ok? A execução. Então, nós vamos começar o nosso trabalho colocando 5 pontos com 1 fio apenas de boreal na agulha para tricô número 6,5. E vamos tricotar o ponto A, que está descrito aqui abaixo, até o trabalho ficar com 141 pontos, ok? Olha, eu fiz aqui só uma amostrinha, tá? Uma peça bem pequena, só para vocês entenderem. Nós vamos começar por aqui, olha, com 5 pontos. E vamos trabalhando a nossa peça, seguindo o ponto A que eu vou mostrar para vocês, até o meu trabalho chegar aqui com 141 pontos. Ah, Vitória, eu sou um pouquinho menor que você, porque essa peça aqui, ela veste em mim, que eu sou o manequim 44. Mas veste super bem o manequim 42, o manequim 46 também, porque é uma peça solta, é uma peça para você vestir. Mas, de repente, você é mais miudinha, um pouquinho menor, você não precisa ir até 141. Você vai menos, ok? Mas aí, a gente vai ver múltiplo do que que é aqui em cima, para você também seguir essa regra aí. Mas já nós chegamos lá. Então, a minha peça foi até 141. Então, nós vamos começar, primeiramente, com essa etapa. Olha, o que que é o ponto A? Primeira carreira. Eu vou fazer dois tricôs para começar, que vai ser a minha borda. Uma laçada, porque eu vou estar aumentando um ponto. Vou trabalhar tudo em ponto meia, por isso que ele está dentro do asterisco. Asterisco quer dizer repetição. Então, eu sempre vou repetir o que está dentro do asterisco. O que está aqui do lado de fora é só para iniciar o meu trabalho. Quando chegar lá no final da agulha, que você só tiver dois pontos na agulha, você vai fazer uma laçada e dois tricôs. Por que de uma laçada? Porque aqui eu aumentei um ponto e aqui eu quero aumentar também. Senão, o triângulo, ele não vai formando de uma maneira certa, né? Então, a gente aumenta de um lado e aumenta do outro também. E os dois tricôs de borda, para os dois lados, para ficar bem finalizado. O avesso vai ser todo em tricô, mas eu também quero aumentar. Então, eu faço dois tricôs para iniciar, uma laçada, asterisco, tudo tricô, asterisco, uma laçada e dois tricôs. Quando a gente faz um triângulo, que eu não quero esse triângulo muito alongado, mas eu quero ele mais aberto, o que a gente faz? A gente aumenta pontos no começo e no final, no lado do direito e no lado do avesso. Então, isso também é muito importante. Como é que nós queremos esse triângulo? Eu quero ele mais alongado para as laterais e não tão largo aqui na altura, né? Eu quero ele mais estreito. Por isso que nós aumentamos dos dois lados. Essa primeira parte do ponto A são somente essas duas carreiras, só isso. Não é super simples? Não é super fácil? Olha isso. Tricô, ponto meia e laçada. Então, se você é uma iniciante, vambora lá. Pega aí as suas agulhas, pega aí o seu fio especial da Círculo e vem comigo. Vamos fazer essa peça juntas, ok? Eu coloquei aqui, olha, num fio liso, mas pra vocês enxergarem melhor aqui, eu ensinando vocês, ok? Mas, na realidade, ali eu trabalhei com o fio mesclado. Então, eu coloquei aqui, olha, cinco pontos. Vou até colocar de novo, olha. Eu sempre faço isso, olha. Eu pego as duas agulhas juntas, tá? Eu venho aqui com o fio e eu coloco sempre com as duas agulhas, ó. Venho aqui, olha, de trás pra frente. Olha, venho por trás. Seguro com a ponta do meu dedo. Aí, olha, dou uma esticadinha. Tombo aqui, olha, venho desse lado, ó, passo aqui, olha, por dentro. Vou buscar lá em cima e saio aqui dentro de novo. Aí, eu solto somente esse dedo e aí eu puxo. Olha, de novo, ó. Entrei, ó, de baixo pra cima. Vou lá em cima buscar e volto aqui, olha. Puxei. São três. De novo, ó. Um, vou lá em cima e volto. Quatro. Entro aqui, vou lá em cima e volto. São cinco. Pronto, já coloquei os cinco pontos. Eu vou dar aqui um nozinho. Agora, uma explicação. Por que que eu, a Vitória Quintal, sempre coloco com duas agulhas juntas? Porque tem algumas pessoas que quando colocam os pontos na agulha, colocam muito, muito apertado. E quando vão começar a fazer a primeira carreira, não conseguem, de tão apertado que está. E eu tenho essa tática que uma senhora muito idosa me ensinou e, para os meus trabalhos, né, foi assim, sensacional. Ah, Vitória, mas eu preciso fazer assim. Não, o importante é você fazer tricô e do jeitinho que você está acostumada, tá bom? Agora, o nó é importante. Por quê? Porque se não com o tempo, esse meu ponto aqui, ele vai ficar aberto e ele vai espichando pra esse lado. E quando você dá o nó, você vai estar segurando ali o seu trabalho, ok? Então, eu venho aqui, olha, eu tiro qualquer uma das duas agulhas e vamos começar. Dois tricôs. Eu venho aqui, ó, coloco, olha, de baixo pra cima. Pego aqui o meu fio maior. Passo, ó, em volta da agulha. Seguro firme e vou tirar aqui, ó. Um, dois. Agora, vem uma laçada e ponto meia. Quando é ponto meia, a laçada eu faço assim, olha, eu permaneço com esse fio aqui na frente. Eu pego aqui o ponto meia, olha, da esquerda pra direita, vou lá pra baixo. E quando eu vou lá embaixo buscar o meu ponto, olha, ele já vai formar aqui a laçada. Pronto, ó, já formou a laçada. Venho aqui e tiro. Pronto. Agora, pra terminar, eu preciso ter dois pontos na agulha. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, olha, eu vou fazer, ó, trago o fio pra frente. Como é tricô, eu preciso fazer a laçada. Ó, dou uma laçada na agulha. Sempre, olha, da direita pra esquerda, de fora pra dentro. Então, eu venho aqui, olha, de fora pra dentro e faço a laçada. E venho aqui e faço dois tricôs. Um e dois. Pronto. Já fiz a primeira carreira. Virei, vou pra segunda. O que que é carreira? Carreira é única. Ela começa e ela termina. A gente só vai falar cordão quando nós fazemos ida e volta. Aí, nós chamamos de cordão. Então, cordão seriam exatamente duas carreiras, ok? Agora, na segunda carreira é... Dois tricôs, uma laçada, asterisco, tudo tricô, fecho o asterisco, uma laçada e dois tricôs. Então, eu venho aqui e vou fazer, ó. Dois tricôs. Dois tricôs. Ó, uma laçada. Tudo tricô no meio. Até ficar com dois pontos. Pronto, ó. Tenho dois pontos na agulha. Venho aqui e vou fazer a laçada e os dois tricôs. Pronto, já fiz aqui a minha segunda carreira. Virei, vou de volta agora pra terceira. A terceira é em ponto meia, mas eu preciso fazer os dois tricôs de borda. Um e dois. Aí, laçada. Só que eu lembro que vem tudo ponto meia, então eu deixo o fio aqui na frente, ó. Meia, 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 meia. Sobrou dois pontos? Para. Traz o fio pra frente, faz a laçada e faz dois tricôs. Virou, vai pra quarta carreira. Sempre, sempre dessa maneira, ok? Quando vocês fizerem isso, vocês vão perceber, olha, eu já trouxe aqui um pedacinho adiantado. Vocês vão perceber que vai ficando desse jeitinho aqui, olha. Exatamente isso, olha. Ok? Olha que legal. Então, aqui ficou em meia. Aqui tem os dois tricôs e a laçada nas bordas, né? E aqui atrás ficou todo, todo em ponto tricô. Ok? Então, vamos seguir agora em frente. Então, eu fiz até chegar em 141 pontos. A seguir, vamos tricotar oito centímetros das carreiras abaixo do ponto B, né? Então, qual é o ponto B? Oito centímetros apenas. Venho aqui e vou ver o que é o ponto B. O ponto B já é mais trabalhado. Então, vamos lá. Primeira carreira. Quatro tricôs, asterisco, três meias, dois tricôs, asterisco, dois tricôs. Então, lembra. Tudo que tá dentro do asterisco é o que eu vou repetir. O que está fora serão só as bordas. Então, eu tenho lá 141 pontos. Eu vou começar com quatro tricôs. Daí, eu vou repetir três meias, dois tricôs, três meias, dois tricôs, três meias, dois tricôs, até chegar lá no final, que vai ter só dois pontos. Daí, eu faço dois tricôs. Aqui, é importante saber se é múltiplo do quê, né? Então, múltiplo, a gente conta sempre o que está dentro do asterisco. Três mais dois são cinco. Então, eu vou precisar colocar na minha agulha cinco pontos, mais cinco pontos, mais cinco pontos, mais cinco pontos, mais cinco pontos, porque eu vou ter que repetir esse desenho aqui, né? E pra terminar, eu acrescento mais quatro que vai servir pra essa borda e mais dois que vai ser pra borda de cá. Então, isso também é muito importante. Lembra que eu falei agora mesmo pra vocês? Se você é um pouquinho menor do que eu, você vai fazer menos que 141 pontos, só que a quantidade que você deixar na sua agulha, você precisa ver se é múltiplo de cinco, mais seis pontos. Então, você vai ver aqui na agulha, você vai vir aqui, você vai contar, né? Olha, dois, quatro, são cinco, ó. Dois, quatro e um cinco. 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 E pra terminar, os seis pontos, ó. Dois, quatro, seis. Tá vendo? Então, aqui vai dar certo, porque senão não daria certo pra vocês fazerem o seu trabalho, ok? Então, vamos lá fazer esse trabalho aqui? Vamos começar pela primeira carreira primeiro. Então, eu venho aqui, olha. E vou fazer, ó, quatro tricô pra iniciar. Então, eu venho aqui e faço um, dois, três, quatro. Já fiz os quatro, ok? Agora, eu vou fazer, asterisco, três meias. Então, eu vou levar o meu fio para trás e vou fazer três meias, ó. Um, dois, três. E dois tricôs. Venho aqui e faço dois tricôs. Um e dois. De novo, repete. Três meias. Um, dois, três. Três e dois tricôs. Um e dois. Novamente, ainda tenho pontos na agulha. Um, dois, três e dois tricôs. Um e dois. E vai sempre contando se tem seis pontos, ainda não tem. Então, dá pra fazer mais uma vez. Três meias. Um, dois, três e dois tricôs. Um e dois. Agora sim, olha. Eu tenho aqui, então, ainda dá pra fazer três meias. Um, dois, três. Dois tricôs. E para terminar, os dois tricôs. Um e dois. Vai sempre olhando, ok? Na realidade, não é seis pontos. Os seis pontos seriam pras duas bordas, né? Quatro mais dois. Então, tem que sobrar ali dois pontos no final, tá bom? Aí, olha, eu vou pro lado do avesso, ok? Vamos ver o que é o avesso aqui. Segunda carreira e todas as pares. Então, quando eu estiver na segunda, na quarta, na sexta, na oitava, sempre as pares vai ser feito assim. Quatro tricôs pra começar. Asterisco. Três tricôs e dois meias. Vai ser o inverso daqui, tá vendo, ó? Então, eu vou começar com três tricôs e dois meias. Fecho o asterisco, sete tricôs. Então, eu venho aqui e vou fazer quatro tricôs. Ó, um, dois, três, quatro. Agora, vem. Três tricôs. Um, dois, três e dois meias. Um, dois. De novo. Três tricôs. Um, dois, três e dois meias. E vamos fazendo assim até sobrar sete pontos no final, onde nós vamos fazer sete tricôs, ok? Olha, no final, sobraram sete pontos. Dois, quatro, seis e um sete. Então, eu venho aqui e vou fazer sete tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e um sete. Pronto, já fiz a minha segunda carreira. Agora, eu vou na terceira. São só quatro carreiras. Depois, a gente vai sempre repetindo as quatro, né? Vamos lá. Terceira carreira. Quatro tricôs pra começar. Agora, vai vir o ponto fantasia, né? Ponto fantasia quando tem laçada, quando forma os buraquinhos. Então, vai ser assim, ó. Asterisco, laçada, um mate duplo. Laçada, dois tricôs, asterisco, dois tricôs. Por que que eu tenho duas laçadas aqui? Porque aqui no mate duplo, o próprio nome já está dizendo. Eu estou matando duplamente. Então, eu vou matar dois pontos, né? Então, se eu vou matar dois pontos, sempre vai estar faltando dois pontos na minha agulha. E não pode. Então, a gente faz a laçada aqui e aqui, que é pra exatamente substituir esses dois pontos que nós matamos aqui, certo? Então, vamos lá. Olha, é super simples esse mate aí, tá bom? Então, olha isso. Quatro tricôs. Um, dois, três, quatro. Agora, veio o asterisco, a laçada. Como o mate duplo é feito em ponto meia, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou deixar o fio pra frente. Agora, eu vou tentar mostrar bem de pertinho o que que é o mate duplo, ó. Eu tiro, ó, um ponto sem fazer em meia. Ó, aqui, ó. Tiro um ponto sem fazer em meia. Eu faço dois pontos juntos em meia. Como eu precisava de uma laçada, ela vai se formar aqui, ó, ok? Venho aqui, fiz os dois juntos, ó, matei dois pontos. Agora, eu pego aqui, aliás, matei um ponto. Agora, eu pego este outro aqui, passo por cima e jogo fora. Então, eu matei o segundo ponto. Então, vocês viram que sumiu dois pontos da agulha. Por isso que forma aqui uma laçada e nós vamos fazer agora mais uma em seguida. Só que a seguir dessa laçada vem dois tricôs. Então, eu trago o meu fio aqui, faço laçada e dois tricôs. Um e dois. Pronto. Agora, vamos de novo, ó. Laçada, mate duplo, ó. Vou pegar bem devagarinho, ó. Deixa o fio aqui na frente. Tiro um ponto meia sem fazer. Faço dois pontos juntos em meia. Pego ponto sem fazer. Passa por cima e joga fora. Faço uma laçada e dois tricôs. Viu como é fácil? Super simples, gente. Ó, laçada, mate duplo. Tirei um sem fazer. Faço dois pontos juntos. Pego aquele sem fazer. Passa por cima e joga fora. Laçada. E dois tricôs. Um e dois. De novo, ó. Laçada. Mate duplo, ó. Tiro meia sem fazer. Faço dois pontos juntos em meia. Então, aqui eu matei um ponto. Só que agora eu pego esse ponto sem fazer. Passa por cima e joga fora. Aí, eu estou matando o meu segundo ponto. Laçada. E dois tricôs. Isso nós vamos fazer até o final. Olha. Laçada. Mate duplo. Pega aquele sem fazer. Passa por cima e joga fora. Laçada. E dois tricôs. Pronto. Cheguei no final. No final, sobraram dois pontos. Eu vou fazer dois tricôs. Um e dois. Só isso. E aí, nós vamos trabalhando. A quarta carreira vai ser igual à segunda. Aí, na quinta, a gente volta na primeira. Vamos fazendo isso por oito centímetros. Aí, nós vamos arrematar. O arrematar é legal vocês virem aqui. Sempre fazer assim, olha. Faz um ponto. Vou arrematar aqui mesmo, ó. Faz um tricô. Mais um tricô. Pega aquele primeiro ponto. Passa por cima. Joga fora. Faz mais um tricô. Pega aquele primeiro ponto. Passa por cima. Joga fora. Faz mais um tricô. Pega o primeiro ponto. Passa por cima. E joga fora. Se você tem o ponto muito, muito apertado. O que você vai fazer? Você vai pegar nesta mão aqui. Uma agulha. Um número maior dessa que você está usando. Né? Pode pegar, por exemplo, a número sete. E aí, você vai fazer o arremate com a agulha número sete. E com isso, você vai arrematando. Aí, o seu trabalho vai ficar exatamente assim. Aqui é só uma amostrinha, viu, gente? Ó. Arrematei. Tá vendo? Eu vou deixar essa parte lá e vou fazer uma segunda parte. São duas partes que nós vamos fazer. Ok? Então, venho aqui agora. Então, já estão prontas aqui as duas partes. Vamos ver agora o que vem na sequência. Então, venho aqui. Vamos ver. Fazer outra parte igual. Vamos cortar franjas com 40 centímetros, que quando dobrada ficarão com 20. E aí, eu vou ensinar pra vocês a montagem da peça. Então, vocês vão vir aqui com essas duas partes, ok? Vamos pegar aqui, ó, uma agulha de tapeçaria da Círculo. Pode ser a número 13, a número 14, qualquer uma dessas. Eu vou pegar aqui esse fio. Pra gente colocar, é assim, ó. Vocês pegam a agulha, vem aqui, olha. Passa aqui, olha, em volta. Aperta super bem, ó. Aperta mesmo. Vem aqui e coloca. Pronto, ele já entra, ó. Ok? Aí, vocês vão vir aqui e vão costurar um pedacinho aqui em cima. Só isso, ó. Eu venho do lado de cá, vou do lado de lá. Essa ponta aqui, uns 5 centímetros só, ok? Bem a pontinha mesmo. Depois, eu vou pegar ali a minha peça na mão pra vocês verem, certo? Ó, venho aqui e vou costurar aqui, ó. Só isso, gente. Bem pouquinho mesmo. Aí, vocês vão arrematar e vão deixar assim. Pronto. Agora, nós vamos pegar aqui, olha, uma fita métrica, claro, que dá círculo, né? Olha aí. Círculo tem fita métrica, gente. Olha que legal. Então, vamos pegar aqui a fita métrica. Então, vem aqui, olha. Vai medir daqui. Exatamente daqui pra baixo, 25 centímetros. Então, eu venho aqui, olha, e meço daqui até aqui 25 centímetros. E venho aqui e coloco uma marcação aqui, coloco um alfinete, pra vocês saberem que essa abertura tem 25 centímetros. E aí, nós vamos costurar esta parte daqui para baixo inteirinha. Então, venho aqui e costuro de ponta a ponta aqui, ó. Deixei só essa abertura de 25 centímetros. Claro que aqui não tem, porque o meu é só uma amostrinha. Mas depois eu vou mostrar ali na peça pra vocês. Então, eu costurei 5 centímetros aqui em cima, medi 25 centímetros aqui, vou deixar de abertura e vou costurar daqui para baixo, ok? Então, olha, eu posso pegar novamente a agulha. Vocês podem começar já de baixo pra cima, gente, mas vai medindo ou coloquem ali uma marcação, né? Que dali pra cima tem 25 centímetros. Eu sempre faço isso, ó, eu estou aqui embaixo, tá vendo, ó? Ok? Aqui tem um nozinho do tricô, ó, eu vou colocar dentro do nozinho. Pronto. Agora, eu venho do lado de cá, olha o outro nozinho aqui, ó, tá vendo, ó? Vou por dentro do nozinho. Agora, eu vou do lado de lá, dentro do nozinho. Olha, venho do lado de cá, dentro do nozinho que fica na ponta. Vou do lado de lá, no nozinho. Então, vai fazendo um zigue-zague daqui pra lá e de lá pra cá, ó, dentro do nozinho. Por isso que é legal ter um tricô de borda, porque na hora que vocês vão costurar, fica perfeito a costura. É a costura perfeita que a gente fala, né? Olha, sempre assim, e vai sempre ajustando, ó, pra não ficar repuxado. Vou lá, costuro lá, venho aqui do lado de cá. Vou lá no nozinho, costuro lá, venho do lado de cá e costuro aqui. Aí, dá uma paradinha e dá uma acertadinha, pra não ficar repuxado. Olha se não fica perfeito a costura, né? A gente nem percebe aonde foi costurado. E isso fica legal, gente, tanto no direito como no avesso, ó. Fica tudo perfeito. Não fica aquela costura grossa, sabe? Que fica saliente, né? Ele fica perfeito, tá bom? Depois que costurou dos dois lados, vocês vão cortar aí, né, as franjas com 40 centímetros. Aqui eu já trouxe cortado. Aí, é vocês que vão determinar. Dependendo da espessura do fio, às vezes nós colocamos dois fios, às vezes colocamos três, às vezes colocamos quatro. Aí, depende muito, muito daquilo que você deseja. Então, eu vou pegar aqui o auxílio de uma agulha de crochê da Círculo, olha. Vou pegar aqui três fios, um, dois, três. Vou dobrar assim ao meio. E cada um tem um jeitinho de colocar as suas franjas, né? Eu sempre coloco pelo lado do avesso, sempre. É o meu jeito de colocar. É o jeito mais certo? Não, gente. Aí, é você que vai se adaptando. Mas eu vou mostrar o porquê que eu coloco do lado do avesso. Então, eu estou aqui, ó, do lado do avesso do meu trabalho. Eu vou vir aqui na ponta, eu vou colocar aqui a minha agulha. Eu vou pegar essa parte aqui, olha, que está aqui dobrada. Vou colocar aqui, ó, dentro. Vou puxar aqui, olha. Vou abrir com o meu dedo, tá vendo? Com a minha mão. E vou vir aqui, olha, eu vou passar esse aqui por dentro, ó. Só isso. Olha. Vou fazer de novo, ó. Vou pegar aqui novamente. Vou dar um espaço de mais ou menos, olha, um dedo bem generoso. Venho aqui pro próximo espaço. Coloco aqui dentro. Ó, puxo com a minha mão e faço isso. Por que que eu coloquei pelo lado do avesso? Porque tá vendo como que fica o avesso? Fica desse jeito aqui. E o lado do direito fica com o nozinho perfeito, ó. Tá vendo? Por isso que eu coloco. Tem gente que consegue colocar pelo direito ficando assim, como tá o meu, né? Mas eu, particularmente, aprendi desse jeito e é assim que eu faço. E aí, gente, nós vamos colocar em toda a volta as franjas. Agora eu vou pegar aqui a peça pra vocês verem que graça que fica, viu? Gente, olha se é ou não é linda essa peça. Nossa, eu fico assim, deslumbrada com as peças que a gente faz. Primeiro, porque são bonitas. Segundo, pela praticidade, né? Terceiro, que é super, super fácil. É uma peça assim, olha, que você faz aí numa tarde sentada e tranquila, né? Então, é muito legal. Eu quero muito, viu? Que você aposte mais em você, acredite mais. E vamos fazer tricô junto. E olha, junto, claro, com a círculo, né? Essa grande parceria aí que nós temos agora, tá bom? Olha aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo que eu costurei bem, bem pouquinho? Um pouquinho mesmo, né? Aí aqui, ó, deixei 25 centímetros e costurei aqui o restante, ó. Essa parte daqui para baixo. Costuramos. A mesma coisa fizemos do outro lado. Deixamos aqui 25 centímetros e costuramos daqui para baixo, né? E aqui nós colocamos as nossas franjas. Só isso, gente. Na hora de vestir, claro, eu já ensinei pra vocês, né? No vídeo anterior, lá no comecinho. E eu tenho certeza que você aprendeu. Olha, essa foi a nossa dica de hoje. Uma dica super simples que todos podem fazer. Lembrando vocês que a círculo não tem só esse fio boreal. Tem outros fios que você pode estar utilizando pra fazer essa peça. Porque também são fios, assim, sensacionais. São super lindos, né? E lembrando vocês, por favor, quando fizer uma peça, marque aí, ó, coloque lá, ó, hashtag sempre círculo. Nossa, eu tenho certeza que nós vamos ficar super, super felizes de ver aí as suas postagens, né? E isso vai dar força pra você e pra nós, tá bom? Gente, pra tudo dar certo, tem que ser parceria, tem que ser união, né? Nós temos que, ó, formar um círculo, dar as mãos, né? Estarmos juntos, ok? Eu gostaria que vocês seguissem as redes sociais da círculo, porque lá você sempre vai encontrar novidade. Tudo que tem de novidade vai estar lá pra vocês. E tudo isso sabe por quê? Porque aqui, pra nós da círculo, o importante, sabe o que é? Você, viu? Você é a peça-chave pra nós. Olha, essa foi a minha primeira aula. Espero que vocês tenham gostado. E eu fiquei super feliz de estar aqui compartilhando com vocês. E podem ter certeza, esta de hoje será uma de muitas que ainda virão. E peças assim, sempre nesse estilo, super fáceis, práticas, que você vai poder fazer, dar de presente, usar, ou então vender e ganhar um dinheirinho, ok? Eu vou me despedindo aqui de vocês, deixando aqui, olha, um super beijo, e dizendo assim, acredite mais em você, aposte mais em você. Assim como eu tenho acreditado em mim, e tenho feito sucesso, você também vai fazer. Se é que já não está fazendo, né? Então, beijão, e até a nossa próxima aula. Se Deus assim o permitir. Tchau. 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 Tchau.